E aí, pessoal, vamos estudar lógica? Essa videoaula é a videoaula de apresentação da disciplina lógica fio 0103 do semestre 2020.2, que está sendo oferecido agora no início de 2021, de janeiro a abril, ok? Então, se você entrou aqui no curso, mas não é meu aluno dessa disciplina, nem precisa assistir essa videoaula, pode ir direto para a videoaula 1, não vou falar de lógica nessa videoaula, eu só vou apresentar a disciplina para os alunos da UFRN, tá certo? Bom, então vamos lá. Olha, essa disciplina, como vocês sabem, vai ser oferecida remotamente, esse semestre 2020.2, agora no início de 2021, é ainda remoto e eu vou aqui explicar mais ou menos o funcionamento da disciplina. Vocês já têm alguma experiência de aulas remotas que a gente teve no semestre passado, no semestre especial, então acho que a coisa já está mais ou menos conhecida por todo mundo. Como sempre, o nosso primeiro canal de comunicação vai ser o CIGA-A, né? Então, está aqui, eu estou aqui na página do CIGA-A da nossa disciplina, deixa eu colocar a visualização como aluno para vocês, isso, para aparecer do jeito que vocês veem. Essa aqui é a página do CIGA-A da nossa disciplina no dia de hoje, antes do início, no final de semana anterior ao início do semestre. Claro que no CIGA-A isso vai mudando, a aparência da página vai mudando conforme a gente for postando e colocando coisas novas na página. Então, tem sempre essa área de notícia inicial, eu estou aqui dando a primeira notícia do início da disciplina e depois eu tenho aqui essa parte de material principal da disciplina aqui e material complementar. Então, eu vou explicar mais ou menos aqui como estão as coisas no CIGA-A, o que a gente tem já no CIGA-A, todos os links e os materiais, vou explicar um pouquinho a dinâmica da disciplina do semestre e para apresentar a ideia desse nosso curso, apenas uma videoaula de apresentação. Então, se vocês olharem aqui na aba do material principal da disciplina, o primeiro tópico é o link da nossa sala de aula remota. A gente vai ter aula remotamente, eu criei uma sala de aula em que vocês acessam o link dessa sala aqui. Vai ser a mesma sala para o semestre todo, então todas as vezes que a gente for ter aula, vocês entram nesse link ou gravem o link e entrem de outra maneira. Se vocês clicarem aqui no link, vai abrir uma janela aqui no meu computador do Google Meet e como não está no horário da aula, a sala está vazia, não tem ninguém, mas está ali e vocês percebem que dá para entrar. Então, esse é o link da nossa sala de aula remota, eu acho que vocês já usaram o Google Meet, já tem alguma experiência. De todo modo, eu deixei aqui um tutorial para quem ainda não conhece, não usou. O segundo link daqui, o segundo item da nossa página do CIGA-A é o link para as videoaulas gravadas. Então, se vocês clicarem ali, vocês vão ser direcionados para uma web page, onde tem todas as aulas teóricas da nossa disciplina. Elas já estão gravadas. Desde essa primeira aula, essa que você está assistindo aí agora, a videoaula 0, até a videoaula 16. A gente vai ver que nem todas elas vão entrar no nosso programa, porque a gente não tem datas suficientes. Esse semestre está um pouco exprimido, mas a gente já fala disso. Então, todas as aulas teóricas da nossa disciplina já estão gravadas e estão disponíveis aqui. Eu já vou explicar daqui a pouco para vocês de que modo vocês fazem isso. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no videoaula 1, ela vai começar. Eu amplio aqui, maximizo a tela. Está aqui, a videoaula 1. Vai começar, eu vou aparecer lá. Só vou ver o iniciozinho para eu explicar para vocês como é a organização das aulas. Elas vão ser sempre assim. Eu apareço. E aí, pessoal? Vamos começar a estudar lógica? Está lá. Estou cabeludo, está vendo? Isso é uma mágica da tecnologia. Videoaula 0, estou com cabelo curto. Na 1, estou com cabelo comprido. Eu gravei no semestre passado, que eu ainda estava cabeludo. Então, as aulas vão ser assim. Eu vou aparecer ali no cantinho de cima e na parte grande da tela vai aparecer a lousa, onde eu coloco, copio trechos do livro, vou escrevendo, vou apresentando as coisas para você. Então, por exemplo, está aqui, eu estou falando alguma coisa. E caso vocês tenham muito sono quando vocês estiverem assistindo as minhas aulas, eu tenho uma sugestão ótima para vocês. Vocês clicam aqui nessa engrenagenzinha e vem aqui em playback stage. Aumenta um pouquinho a velocidade. Vocês podem assistir em 1.5, 1.75, até 2, quem quiser. Fica um pouco menos sonolento e é bem engraçado. Não vou colocar não. Então, está aí, todas as videoaulas nesse link disponíveis para vocês. Voltando aqui no nosso material principal, o terceiro item é o link das aulas síncronas gravadas. Quais que são as aulas síncronas? São as nossas aulas ao vivo, as aulas em que nós, eu e vocês, entramos na sala do Google Meet e a gente tem a aula síncrona. Eu vou gravar todas as aulas síncronas e vou deixar elas disponíveis para vocês na nuvem aqui. Vocês podem ver que está dizendo, essa pasta está vazia. A gente ainda não teve nenhuma aula. Conforme as aulas forem ocorrendo, eu vou deixando elas disponíveis para vocês assistirem quando quiserem. Então, vocês têm, apesar de a gente estar à distância, existem duas grandes vantagens do curso ser à distância. Todas as aulas vão estar gravadas e disponíveis o tempo todo para vocês. Tanto as aulas de conteúdo, as aulas teóricas, quanto os nossos encontros síncronos para tirar dúvidas e fazer exercícios, que eu já vou explicar já já. Então, esses são os três links principais que estão aqui. Depois desses links, se vocês continuarem olhando essa lista aqui, tem alguns arquivos interessantes. Então, o primeiro arquivo é o livro-texto. O livro-texto da disciplina, se vocês clicarem aqui, vocês vão acessar o livro-texto. É esse aqui, chama Para Todos Natal, uma introdução à lógica formal. E esse livro é um livro que está sendo produzido. É um livro sem copyright, com autoria livre. Eu peguei uma versão feita pelo pessoal da Universidade de Calgary, o Aaron Thomas Baldo, que é o Richard Zak. E eu e a professora Maria da Paz estamos reescrevendo e adaptando esse livro. Já está bem andado. A gente já fez bastante coisa, mas ainda não terminou. Mas já temos material suficiente e muito mais até para essa disciplina. Então, está aqui o livro da nossa disciplina disponível para vocês. Como é um livro que está sendo produzido e ainda não está pronto, pode ter alguns pequenos erros de digitação, algumas coisas. Se vocês acharem, quando vocês estiverem estudando, acharem algum erro, alguma palavra escrita errada, algum erro de digitação, anotem e enviem para mim, que vocês vão ser muito bem recompensados na nota da disciplina. Eu vou dar 0,00001 na média para cada erro que vocês encontrarem. Não, brincadeira. Então, anotem e mandem para a gente melhorar o livro. Então, está aqui o livro, os tópicos. O livro já tem 400 páginas praticamente. Obviamente, a gente não vai ver todos, apenas alguns capítulos desse livro nessa disciplina. Já está tudo aqui. Tem conteúdo e exercícios. O outro arquivo é o programa da disciplina. Mais ou menos esse arquivo que vocês já tiveram acesso quando foram fazer matrícula. Está aqui, o programa da disciplina, onde eu coloco a proposta, o objetivo, o conteúdo programático, competências e habilidades. Eu faço a explicação formal da disciplina que a gente precisa fazer todo semestre, sempre que ela vai ser oferecida. Está aqui nesse arquivo. Avaliação. Vão ser três atividades avaliativas. Provas, mais ou menos, para vocês fazerem em casa, com consulta. Então, está aqui todo o texto. Eu coloco preto, fundo preto, letra branca, porque é mais fácil de ver. Ninguém precisa imprimir essas coisas. Nem tentem imprimir isso, porque senão vocês vão gastar a tinta do impressor. Isso é para ver na tela mesmo. Caso alguém queira imprimir, me avisa, que aí eu mando uma versão diferente. Então, tem aqui o texto da disciplina proposta. Deixa eu só ler a proposta e o objetivo, depois vocês leem o resto para vocês. Estudo da lógica simbólica em sua versão proposicional de primeira ordem, visando o entendimento dos conceitos fundamentais de argumento, validade, consequência, necessidade, impossibilidade, possibilidade conjunta e equivalência. A proposta é que os estudantes sejam introduzidos à lógica juntamente com a filosofia da lógica, de modo que as definições clássicas sejam apresentadas em um contexto em que fica evidenciado que a ortodoxia vigente é o resultado de certas escolhas arbitrárias, que, ao serem feitas diferentemente, levam a lógicas alternativas. O objetivo da disciplina é fornecer às alunas e alunas tanto um conhecimento técnico de alguns dos sistemas e ferramentas de inferência mais importantes, quanto um conhecimento teórico sobre os usos, possibilidades, limites e alternativa da lógica. É uma disciplina de introdução à lógica com um viés fortemente filosófico, da filosofia. É lógica junto com filosofia da lógica. Não são só técnicas lógicas. É uma disciplina que se preocupa muito sobre o que é a lógica e por que a lógica é do jeito que é e como ela poderia ser se fosse diferente. Depois vocês olhem com calma aqui o conteúdo programático, competências e habilidades, metodologia, avaliação, eu vou falar daqui a pouco. No final do arquivo eu deixei isso aqui, essa tabela com links importantes. Esse arquivo é um arquivo... esses links são clicáveis se vocês clicarem aí no computador, no telefone, no tablet, vocês vão abrir aquele link da sala de aula virtual, aquele link das videoaulas, das aulas síncronas gravadas, do livro texto. Então, em qualquer... você nem precisa estar dentro do CIGAR, deixa esse arquivo gravado no seu celular, no seu tablet. De repente você clica lá e você consegue acessar todo o material importante da disciplina. Cronograma, organização do semestre, exercícios resolvidos. Então, esse é o programa da disciplina. Depois do programa, o terceiro arquivo aqui é o cronograma. O que é esse... ah, sim, eu não falei. No programa, lá embaixo do programa, depois que eu apresento esses links, tem uma cópia do cronograma. Eu coloquei ele em vários arquivos, eu já vou falar sobre ele agora. Então, esse arquivo do cronograma é o mesmo arquivo que está lá no final do programa. Que é o quê? Que é o cronograma detalhado semana a semana, é o calendário, é a agenda da nossa disciplina. Esse aqui é o arquivo principal da disciplina. É o que vai organizar o estudo de vocês. Olha, é uma disciplina remota, a distância, são 91 alunos. Quer dizer, não tem a menor condição. Vocês precisam de muita autonomia. Vocês vão estudar sozinhos. Sozinhos, claro, com todo o meu apoio, toda a minha ajuda. Mas o material já está aí. Vocês precisam se organizar para estudar sozinhos, assistirem as aulas, estudarem. E os nossos encontros síncronos vão ser para um contato direto de vocês comigo e com o monitor. A gente vai ter um monitor também. Para tirar dúvida, para fazer exercício. Mas a responsabilidade de seguir o calendário e estudar a disciplina é de vocês. É um curso à distância, remoto. Então, esse cronograma, essa agenda organiza o estudo de vocês. Ela está separada aqui semana a semana. A primeira semana, dia 18, segunda-feira. A segunda-feira é o dia 25. A terceira semana é o dia 21. Eu já vou falar desse calendário, dos detalhes desse calendário. Mas ele separa todas as semanas quais são as videoaulas que são referentes àquela semana. Datas em que não teremos aula, tipo carnaval aqui. E as datas das avaliações. E nas videoaulas, quais são os conteúdos, os tópicos de todas elas. Eu já vou falar com mais detalhes sobre isso quando a gente vira a organização do semestre. Eu deixei também no final desse cronograma as videoaulas e os conteúdos que fazem parte desse curso de introdução à lógica. Esse curso de introdução à lógica foi projetado para conter esses materiais, mas que nós não vamos ver nesse semestre, nessa disciplina, por falta de tempo. Eu preferi apresentar menos conteúdo do que correr e fazer as coisas atropeladas. Então, aqui estão as videoaulas que a gente não vai, que não vão ser cobradas. Fazem parte do curso, mas não vão ser cobradas nas nossas avaliações. Eu recomendo que todo mundo assista, porque é para completar o aprendizado de vocês do conteúdo dessa disciplina. Certo? Bom, então depois do cronograma, o próximo arquivo aqui é esse de organização da disciplina. Aqui eu vou me deter um pouco mais para a gente, para eu explicar para vocês como vai funcionar o nosso curso nos detalhes. Então, está aqui o arquivo, organização do semestre 2020.2, nossa disciplina. Está aqui aquela tabela de links, esse aqui também deixo no celular, deixo no tablet. Vocês têm acesso a tudo, desde a sala de aula virtual, às videoaulas, ao livro, aos exercícios resolvidos, ao programa, tudo. Está tudo aqui, tá? Então, eu copiei logo no começo essa tabela de links e aí eu começo explicando a dinâmica e a organização do semestre. Então, os dois elementos fundamentais da nossa disciplina são as videoaulas e as aulas síncronas. As videoaulas, conforme eu já falei para vocês, elas estão gravadas e são nas videoaulas em que todo o conteúdo da disciplina é desenvolvido. As videoaulas são as nossas aulas teóricas. As aulas teóricas, vocês vão ter acesso através delas. Então, eu apresento o conteúdo e elas já estão todas gravadas e disponíveis naquele link. As aulas síncronas são os nossos encontros que vão ocorrer semanalmente. Então, a nossa disciplina, teoricamente, tem aula segunda e quarta. Bom, na segunda-feira vai ser o momento da nossa aula síncrona. Na quarta-feira, a gente não vai ter nenhum momento síncrono. Vocês, ou no horário da nossa aula, ou quando quiserem, durante a semana, vocês têm total autonomia, assistam as videoaulas e estudem para a disciplina. Então, a gente vai ter encontros síncronos uma vez por semana, todas as segundas. O horário da nossa disciplina é tarde 1 e 2, ou seja, a gente vai ter as nossas aulas síncronas segundas-feiras às 13 horas. Um horário difícil, perto do almoço, mas é o horário da disciplina. Segundas-feiras às 13 horas, das 13 até no máximo às 14h40, porque depois muitos têm outras aulas. Eu não posso continuar a aula depois do horário oficial. Tem que terminar. Das 13 às 14h40, temos a nossa aula síncrona através da plataforma do Google Meet, que vocês muito provavelmente já conhecem. O link dessa tabela aqui, esse link sala de aula virtual, leva à nossa sala de aula, que é esse aqui. Se vocês quiserem copiar o link, letra por letra, está aqui. É esse aqui. Aqui vai ser o mesmo. Como eu já disse, todas essas aulas serão gravadas. Se vocês quiserem rever ou perderem alguma por algum motivo, elas vão continuar gravadas. As aulas síncronas, eu cobro presença. Então, todas as aulas síncronas, eu vou mandar um linkzinho de formulário do Google Forms. E vocês têm o tempo da aula para preencher esse formulário. É simples para eu registrar a presença de vocês. O único momento de cobrança de presenças é nas aulas síncronas. Se vocês têm alguma dúvida sobre o Google Meet, tem um tutorial de utilização. Está aqui, está descrito aqui no material complementar do CIGAR. Eu já chego lá, mas tem um link aqui também nesse arquivo. É bem simples, não tem muito segredo não. Mas, caso vocês tenham dúvida, cliquem e deem uma olhada. Então, essa é a ideia. Bom, como é que vai funcionar? O que a gente vai fazer nas aulas síncronas? Que vocês precisam se preparar para elas, para a nossa disciplina funcionar. A ideia é que as nossas aulas síncronas sejam o momento semanal, o nosso momento semanal de comunicação entre eu e vocês, professores, estudantes e com o monitor. E o que a gente vai fazer nas aulas síncronas? Eu vou tirar as dúvidas de vocês e a gente vai fazer, eventualmente, se houver tempo, exercícios, mais exercícios em conjunto. Não vou apresentar teoria nas aulas síncronas. Apenas tirar dúvida. Claro, se vocês têm dúvidas sobre teoria e me fazem as perguntas, obviamente eu vou tratar da teoria, das dúvidas de vocês. Mas eu não vou apresentar conteúdo novo. Se vocês chegarem nas aulas síncronas sem dúvidas, eu vou fazer uns dois ou três exercícios e a aula acaba. Então, é uma conversa. A gente precisa... Então, para essa disciplina funcionar, ela tem essa dinâmica. Vocês têm que olhar o cronograma e se preparar para as aulas síncronas. E qual é essa dinâmica? Está aqui. Eu vou ler essa parte do arquivo que eu escrevi para ficar bem claro. Dinâmica da disciplina. Todo o conteúdo teórico dessa disciplina já está disponível em videoaulas gravadas que podem ser assistidas por vocês em qualquer momento. No entanto, o cronograma da disciplina, copiado abaixo, embaixo desse arquivo tem lá, e vocês têm acesso a ele nos outros arquivos também, disponível no link da tabela acima, indica semana a semana quais as videoaulas vocês devem assistir e estudar. O cronograma indica também a quais páginas do livro texto as videoaulas se referem. Vejamos um exemplo retirado do cronograma. Eu fui aqui embaixo no cronograma e peguei. Peguei essa linha da terceira semana e separei lá para usar como exemplo. Então, essa é aquela linha lá. Na terceira semana, cuja segunda-feira é dia 1º de fevereiro e a sexta-feira é dia 5 de fevereiro, está indicado no nosso cronograma que a videoaula daquela semana, o conteúdo daquela semana, está na videoaula 2, o alcance da lógica. Está escrito aqui. E nessa videoaula 2, o alcance da lógica, o conteúdo da videoaula, os tópicos que a gente estuda, são esses aqui. Consequência, validade, situação, contra exemplo, tipos de validade, validade formal, forma lógica, argumentos corretos, usar e refutar argumentos, argumentos indutivos. Todos esses tópicos são tratados nessa videoaula, o alcance da lógica, que é a videoaula 2. E o conteúdo dessa videoaula, no livro, está aqui, nessas páginas indicadas, 8 a 21. Então, o que vocês precisam fazer para a disciplina funcionar? Deixa eu ler aqui. Esta linha retirada do cronograma indica, por exemplo, que no dia 1º de fevereiro, segunda-feira, da terceira semana de aula, teremos uma aula síncrona sobre o assunto da videoaula 2, o alcance da lógica, que trata desses tópicos todos. Então, na aula síncrona, eu vou tirar dúvidas e fazer exercícios. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam, antes, qualquer momento anterior ao dia 1º de fevereiro, já ter assistido a videoaula 2, o alcance da lógica, ter lido as páginas do livro, 8 a 21, e ter tentado fazer alguns, pelo menos, dos exercícios indicados, que eu, nas videoaulas, ao final da maioria das videoaulas, eu indico alguns exercícios. Em algumas não, mas que eu indico, é bom, é bastante recomendável que vocês tentem fazer. Então, antes da aula, vocês têm que ter estudado, têm que ter assistido, antes da aula síncrona, têm que ter assistido a videoaula, têm que ter lido as páginas indicadas do livro e tentado fazer alguns exercícios, certo? Olha, aqui, se vocês não tiverem assistido previamente as videoaulas da semana, a aula síncrona não funciona. Por isso, é muito importante que vocês sempre consultem e sigam esse cronograma, que será o guia dos seus estudos. Vocês vão estudar sozinhos. Eu vou auxiliar os estudos de vocês. Eu vou tirar dúvidas, eu vou conversar, eu estou disponível, mas eu estou disponível para receber as questões de vocês. Então, depende, o caráter remoto desse semestre dá a vocês bastante liberdade e autonomia, mas exige também organização. Então, vocês precisam saber qual é o momento do semestre em que vocês devem estudar determinados conteúdos e a disciplina vai andando dessa maneira, certo? Então, o cronograma detalhado, esse cronograma aqui embaixo, ele auxilia nisso. Então, olha aqui, semana, por exemplo, na semana agora, do dia 18 de janeiro, a coordenação da biblioteconomia me pediu para não ter aula, para não ter aula síncrona nessa semana, porque essa disciplina é para a biblioteconomia, tem alunos de muitos outros cursos, eu abri para vários, tinha muitas pessoas pedindo vaga, eu abri, porque já que ela é a distância, não tem restrição de tamanho de sala de aula, ela pode ser maior do que o normal. Mas é uma disciplina da biblioteconomia e a coordenação da biblioteconomia pediu para não ter aula nessa semana, porque os alunos da biblioteconomia vão estar envolvidos em outras atividades. Então, está indicado aqui no calendário, olha, o assunto dessa primeira semana é essa apresentação que vocês estão assistindo, e não tem aula síncrona. Na segunda semana, segunda-feira, dia 25 de janeiro, a gente vai ter uma aula síncrona sobre a videoaula 1, o assunto da lógica. Você já tem que ter assistido essa videoaula, ter lido as páginas 1 a 7 do livro, ter tentado fazer os exercícios e assim por diante. No dia 1 de março, a gente vai ter uma aula síncrona sobre a videoaula 2. Ó, atenção, no dia 1 de março não, 1 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro, ó, isso aqui está indicando que na aula síncrona do dia 8 de fevereiro, tem duas videoaulas relacionadas. Então, vocês precisam assistir a 3 e a 4. Isso significa que o tamanho em tempo das videoaulas varia muito, tem desde meia hora até 1 hora e 40. Se tem duas, não significa que é mais, eu dividi por causa do conteúdo. Mas vocês precisam ter assistido a essas duas videoaulas, lido todas essas páginas da 22 a 30, depois da 32 a 36, e os tópicos são esses aqui, compatibilidade, incompatibilidade, todos esses que estão indicados. Sobre as avaliações, eu falo daqui a pouco, só para mostrar para vocês qual é a informação dessas tabelas. Então, essa data aqui é a data da aula síncrona, aqui está indicando o número da semana, aqui está indicando qual é ou quais são as videoaulas referentes a essa aula síncrona, e aqui está indicando as páginas do livro que vocês precisam estudar. Ok? Bom, então qual é a minha sugestão de uma rotina semanal de estudos para vocês que está aqui escrita no arquivo? A minha sugestão é que vocês adotem a seguinte rotina semanal de estudos. Na semana imediatamente anterior a uma determinada videoaula, que uma determinada videoaula será abordada, para vocês, primeiramente, antes de assistir a videoaula, lê o livro. Primeiro lê o livro. Leiam as páginas do livro indicadas no cronograma. Depois que vocês lerem o livro, assistam a videoaula. Assista a videoaula ou as videoaulas da semana. Aí, depois de ler o livro, assistir a videoaula, vocês tentem fazer os exercícios indicados ao final das videoaulas. E anotem as dúvidas que vocês tiverem ao ler o livro, a assistir a videoaula e ao fazer os exercícios. Anotem essas dúvidas e levem essas dúvidas para as aulas síncronas. Finalmente, nas aulas síncronas, vocês tiram essas dúvidas comigo e fazemos mais alguns exercícios. Ok? Então, a minha sugestão é que vocês trabalhem o assunto da semana na semana anterior. Da semana indicada no cronograma, na semana anterior, nessa ordem. Leiam o texto, assistam a videoaula e depois tentem fazer os exercícios. Ok? Avaliação. Como é que vai ser a nossa avaliação? Padrão. Se fosse presencial, seriam três provas em sala de aula, no horário da aula, sem consulta ao próprio material. Eu sempre faço prova com consulta, mas há uma ficha de consulta que eu entrego junto com a prova. Não faz sentido. A ideia dessa disciplina não é que vocês decorem nada. A gente acaba até decorando várias coisas, mas por usar bastante. Ninguém deveria ser penalizado por não lembrar de cor alguma coisa importante da lógica que a gente sempre pode consultar. Mas, nós não estamos num semestre presencial, então as provas vão ser feitas à distância. Então, como a gente vai fazer isso? Olha, nas datas indicadas no cronograma que a gente tem prova, dia 3, dia 7, e seria dia 21 de abril, mas dia 21 de abril é feriado. Então, não é azar de vocês não, é sorte. Como dia 21 é feriado, a prova 3 eu ampliei. Ela começa no dia 20 e termina no dia 22. Eu dei mais prazo para vocês fazerem a prova, inclui o feriado, mas vocês têm os outros dias além do feriado para fazer. Qual é a ideia? No dia anterior, essas datas 3, 7, 22 e 21, que seria a data oficial, são todas quartas-feiras. Então, por exemplo, aqui na prova 1, na segunda-feira da semana da prova 1, a aula síncrona não tem vídeo-aula relacionada. Estão vendo? Estou dizendo aqui que na aula do dia 1 vai ser uma revisão. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Bom, vocês já vão ter estudado, eu espero, todo o material das aulas anteriores. E nessa segunda-feira, a gente vai tirar as dúvidas do assunto da prova 1, tá? Sem matéria nova. Na quarta-feira é o dia da prova. Então, como é que é isso? Na terça-feira à noite, eu vou colocar no CIDA as questões da prova para vocês. Vou disponibilizar lá. E aí vocês têm o dia inteiro da quarta-feira para fazer. A quarta-feira, a partir da hora que eu colocar na terça até a meia-noite da quarta-feira para fazer e enviar de volta para mim via SGA. É muito simples, eu vou usar um recurso do formulário do Google, que deu bastante certo no semestre passado. Vou continuar usando o mesmo, então não tem nenhum problema. Vocês podem fazer a prova até no papel, tirar a foto e enviar a foto que funciona, não tem problema. Quem não quer fazer no computador. Então, olha, moleza, pessoal. Prova para fazer em casa, com mais de 24 horas, com consulta. Eu não tenho nenhum controle do que vocês vão fazer. Eu peço que vocês façam as provas individualmente. É uma disciplina, é uma avaliação individual e a avaliação vai ser bem feita se vocês fizerem individualmente as provas, tentando mesmo fazer os exercícios. Mas eu não vou exercer nenhum tipo de controle ou fiscalização sobre isso. É impossível e eu não tenho nenhuma vocação para fiscal nem para polícia. Então, eu peço que vocês façam as provas individuais e eu confio que vocês estejam fazendo elas individualmente. E não vou fiscalizar, ok? Bom, então as avaliações vão ser dessa maneira. Trabalhos para vocês fazerem em casa durante um dia específico, com exceção da prova 3, por causa do feriado que tem mais do que um dia. Nota da disciplina. Média das provas dividido por 3. Quem não conseguir média, 5. Quem tiver 5.1 está aprovado. Não precisa fazer recuperação na minha disciplina. Mas quem não conseguir média, ou quem perder alguma prova, ou quem quiser melhorar a nota, acho que estudou melhor, foi mal em alguma prova, depois estudou, aprendeu e quiser melhorar a prova, anota. Tem, vai ter ainda uma prova de recuperação, que seria uma quarta prova no dia 28 de abril. Essa prova de recuperação, ela funcionou com o exame, ou seja, pega a média das provas, soma com a recuperação e divide por 2, ou então ela substitui a nota mais baixa de vocês ou a prova que vocês perderam. O que for melhor para vocês, a opção que der a média mais alta, tá certo? Tá tudo escrito aqui, depois vocês leem com calma. Vamos ter um monitor, conforme eu falei, e aqui está o cronograma da disciplina. O último arquivo aqui, que ainda está do material principal, são os exercícios resolvidos. Olha, está aqui, eu, como vocês vão estudar sozinhos, e o livro tem vários exercícios, é bom vocês terem acesso a soluções dos exercícios para saber se vocês estão acertando ou não enquanto estão estudando. Então, a minha sugestão é que vocês não olhem a solução dos exercícios antes de tentar fazer. Depois que fez, confere. Se está diferente, tenta entender por quê. Tentou fazer, não está conseguindo? Dá uma olhada, então, na solução, para ver se vendo a solução vocês entendem por que não estavam conseguindo. E todas as dúvidas que persistirem, anotem e levem para a aula síncrona para a gente sanar. E, por fim, eu disse para vocês que tinha um tutorialzinho aqui do Google Meet, mas acho que duvido que vocês precisem disso, tenho certeza que vocês sabem usar isso melhor do que eu. Mas tem aqui um tutorial do Google Meet, que o pessoal da pós-graduação dos estudos de mídia fez, só explicando o básico da utilização. Ok? Então, é isso. Eu vou estar em contato permanente com vocês através do CIGA, através das notícias. Toda semana eu vou atualizando as notícias, dizendo as coisas, mas vocês já têm aí todo o material da disciplina de lógica e já podem começar a estudar. Então, dia 18, não teremos aula e a nossa primeira aula síncrona é no dia 25. Eu mandei para vocês convites para a sala de aula, para a nossa sala de aula virtual, que vocês já devem ter recebido nos e-mails que vocês têm cadastrados no CIGA. Quem trocou de e-mail, está com um e-mail diferente, não recebeu esse convite, mas vocês têm o link da sala e quando vocês tentarem entrar na sala, eu vou precisar autorizar. Seria bem mais fácil se todo mundo me mandasse o e-mail que está utilizando para eu mandar convite para vocês, para eu não precisar ficar autorizando todo mundo que quiser entrar na sala de aula. Porque são 91 alunos e todas as vezes que alguém que não é autorizado, que não recebeu o convite do e-mail, tenta entrar na sala de aula, aparece uma janela na minha frente, eu tenho que clicar ali. Então, se muita gente tiver isso, vai ser uma confusão, vai atrapalhar a aula. Eu sugiro, eu peço então, para aqueles que mudaram o e-mail, que o e-mail que vocês têm cadastrado no CIGA é diferente do e-mail que vocês usam, que vocês me avisem, enviem um e-mail para mim com essa informação, para eu trocar e mandar o convite correto para vocês, para a gente minimizar esses cliques de autorização. Quando vocês têm o convite, é como se vocês tivessem a chave da sala. Vocês podem entrar na sala, desde que ela esteja aberta. Quando vocês não têm o convite, vocês não têm chave da sala, tem que bater na porta e eu tenho que abrir, toda hora. Então, por favor, atualizem o e-mail de vocês para minimizar esses problemas. É isso, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à disciplina de lógica e bons estudos para todos nós. Bem-vindos. Obrigado.